Só pra avisar que esse vídeo é patrocinado pelo Juventus da Moca. Não é? Não, não achei assim muito. Ah, esse dia que a gente vê um vídeo patrocinado pelo Juventus da Moca. É mais fácil a gente pagar o Juventus, né? Imagina, tipo, a gente patrocinar a camisa do Juventus, velho. Que da hora, velho. O canone! Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. Eu perdi meu celular. E no vídeo da semana, a gente vai responder outra pergunta de leitorezinhos. A gente adora a pergunta... Seguinte. Olá. Olá. Eu tenho 19 anos e nunca namorei. Mas gostaria de começar um relacionamento com uma bernilha. Porém, são muitas inexperientes de ficadas e nunca namorei. Ele é repetitivo também. É, né? Eu tenho um problema que quando me interesso por alguém, sempre tenho ciúme do passado e experiência de vida afetiva e sexual da pessoa. Tenho um incômodo com o fato da garota ser mais esperta do que eu. Como lidar com isso? E minhas inseguranças como o medo de ser traído, saber que ela ficou com caras mais velhos, já transou com outros e coisas do tipo? É... Cara... Acho que isso é normal. Isso tem caras de 19 e até caras de 70 anos que agem do mesmo jeito que você. É, eu acho que tem muito mais a ver com a falta de confiança do que experiência. É... Fique bem claro. Nessa situação toda, o problema não é ela ter tido outras experiências, ficado com outros caras e ter feito outras coisas. O problema, infelizmente, aqui é você. A gente já sofreu algumas agressões? Já vieram xingar a gente? Insight? Porque a gente sempre fala que, cara, sua mina já deu para outros caras e já pegou outros caras e... Você não tem nada a ver com isso. E paciência. Eu tenho 28 anos e, cara, eu estou solteiro. Se eu for querer ficar com uma garota na minha idade, que é compactível, normal, sexualmente, blá blá blá, ela provavelmente vai ter 28 anos. Eu com 28 anos já tive experiências sexuais, emocionais com outras garotas. Então o que se espera de uma garota, que com certeza eu quero que seja bonita, que eu vá me relacionar de 28 anos? Que ela também tenha tido experiências, que ela também tenha ficado com outros caras. Você não pode achar que uma mulher é tipo um carro, que você chega lá e quer dizer que é zero quilômetros, ninguém mexeu nesse motor e tal, não sei o que, tipo... Eu acho que o melhor jeito de você lidar com essa situação é você focar no agora. Se a sua mina quiser ficar com os caras que ela já transou, com quem ela ficou, ela estaria com eles. Não estaria com você. Então se ela está com você, é porque ela gosta de você e ela quer ficar com você. Então valoriza essa porra, entendeu? Para de... Você é o seu maior adversário no relacionamento, tá? E essa coisa de ficar encanando com o passado, você vai começar a criar monstros. Tipo, sabe aquela coisa de desconfiança, sabe? Ah não, vou começar a vasculhar o email dela, tipo, vou vasculhar o celular. Isso vai virar uma bola de neve, porque isso vai vir uma mensagem que... Vai ficar com ciúmes, não vai deixar sair, vai querer podar roupa, vai querer podar um monte de coisa, blá 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 blá. E, vamos ser sinceros, se ela quiser ficar com outro cara, uma hora, cinco minutos, um aí da padaria, ela vai encontrar um cara e ela vai ficar. Porque o importante é, tipo, ela tem respeito em você e você respeitar ela. Então, cara, se... Dá valor para essa mina, trata ela bem, para de se pôr essas noias. É difícil, assim, às vezes a gente é muito inseguro. Cara, quem já namorou uma mina muito bonita sabe o que é isso, tá ligado? Você pegar e falar, tipo, mano, você é maravilhosa, eu sou feio, o que eu faço? Cara, o Namaste vá, velho. Internaliza, fala, essa desgraçada tá comigo por algum motivo, tem que ter alguma coisa aqui que ela goste. E foca nisso, cara, foca nas coisas boas, foca no como vocês se divertem junto, o que ela gosta de fazer com você, como você gosta de passar o tempo. E para de botar passado na frente, sabe? Meio Scott Pilgrim, que tem os sete ex-namorados normal, tá ligado? Cara, eu tenho um conselho que um dia eu ouvi de alguém, até hoje eu esqueci, mas o conselho baseava assim, faça o seu melhor, cara. Porque se um dia a pessoa vacilar e isso vai acontecer, você vai encontrar um amigo, você vai encontrar uma mina que vai vacilar com você, você vai estar aí com a consciência tranquila. E nada paga uma consciência tranquila, cara. Faz a sua parte, faz o seu melhor. O que você acha íntegro e honesto da sua pessoa fazer, e reza para que a outra pessoa faça mesmo também. E se ela não fizer, tudo bem, você tira aquela pessoa da sua vida, nunca mais lida com ela, e você continua tendo a sua atitude positiva, a sua atitude íntegra, porque isso que é interessa, entendeu? O que interessa não é o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas deixam de fazer, e sim o modo como você encara e como você vive o mundo, como você aceita as pessoas ao seu redor. Até deixa eu dar um abraço depois, essa mensagem positiva que a gente... Olha só, vem de... Esse foi o Ed Positivão. E é isso, meu velho. Quero mais um conselhos de autoajuda, faz com o Edson Castro. Quem mexeu no meu queijo, é um grande contato. E esse foi o manual da autoajuda moderna da semana. Se você quiser um conselho pra lidar com o passado da sua ex, né? Meu, assina o canal. Dá um like nesse vídeo. Dá um like nesse vídeo. E manda a sua pergunta pra gente. Tem todos os jeitos de mandar a pergunta por e-mail, no comentário, ou via formulário do Google. E quem fala com vocês aqui são os Capitões Salva-Putas. A gente já foi chamado de Capitão Salva-Puta. Ah, foi o melhor apelido que eu já tive até hoje. Imagina uma roupa assim, tipo... Caralho, você tá correndo na ruada. Eu sou o Capitão Salva-Puta. É isso. Melhor apelido. Melhor apelido.